O que você não tá morando? Não é preciso escolher, o que eu apoiar O que faz é tentar no chão Hoje vai pro que é galento Eu ligo porque eu tenho uma missão Não pode a morte que nunca foi ouvido O que eu tinha sido lento é desprezível Eu lembro dos estesinos. Aê! Que foi bate a doida fora Só que meu brilho no meu olho os fatos já recolhe Fato de espécie de novo Não me dá foda aqui Vai levar dinheiro, uma puta faz foda aqui É meu contrômetro, é meu filho Não tá devido Um quarto, um portado, já tá falando Fé, foca, pra mim tem palco Tem que ir pro braço, fé Não mano, tudo é bom, fé Vou dar danadas perto, eu não coloquei Pra vos dar mais, vou levar aqui Com o bagulho eu sei, já chorei Com a terra ouvi que eu vou fazer porque eu liguei Me entregar nesse pancho Essas tem idade, com o coquete corretor Os impérios, fãs 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 Acabar com o papo, uma coisa se quer Meu exército nos paga, ela não pode der A gente apresenta que a galera tinha era boa O dia o povo era um barato, a polícia na coroa O que é o N.S. é o dia também É dentro do sanguíno lá, vivendo bem Seu acerto ali na luta, vai haver Quem pensa que dirigiu, tio, vai morrer, sério Não dá ser mais qualquer, não, só tá aí na lama Que tá aí fora, eu me confundi, eu entrei, me bala E me dá ver, sabe, tu existe, eu vivo pra ver No jogo é pujo, pra ver a parte é a pena Eu fiz seu próprio caminho, seu Brasil é bem Só falta ninguém que vai tirar os dinheiros Não dá ser toda a gente, tu Dentro da guerra é só um vídeo, eu me confundi, eu cheiro Na cruz, pela honra, pelo triunfo Eu fiz a sempre na glória, os números não são assim Não dá ser nós, brigamos por nós Não dá ser pela honra, pelo triunfo Eu fiz a sempre na glória, os números não são assim Não dá ser nós, brigamos por nós Só que os homens que foram por novo da esquina No morro a fila anda, a caminho da guirotina Várias queimadas, 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 a fome E vão amortuando os corpos de quem não tem sombra Eu fiz quatro horas, a sujeira do jogo, conclusão Muito bom, muita vai, pega fogo Aí todos os maluqueiros têm vencido O que está só pra ser? O que eu sou? Eu fiz da maioria do chat, batido com bestimmt A porra dos corpestos, a opção Óf, ここ Eu fui Aí Eu, Dr Twenty C 확실히 SalóNG Não، mas vou ser, tá com gilas longo Prevento já chegue num nome Larraba de vinho na porta do leire Não me mandei bem, nos convites corpos Quando, trone, arremata a fustidora Multilunit Meu depô Nós soldier Se eu me perdi, mentira Mas todo mas um dos censar que ninguém morreria O resto de pregócio, o que é? Se o general vai beijar, ação é o que é? Tem marido do moleque ali, beleza, ser eu Então isso não faz o tio, se eu errar, o teu Tem a lindinha, com de mim, tem a brava dos macros E o fim das contas, a derrida é o máximo mais fácil Essa é a guerra de paz, nós estamos mapeando o sol do tio Monteira das beias, trevendo o brilho Mas quem morreu é o tigre do fixe, e viu? Ei! Quem quer queira, vem a guarda, ei! Na pista, vem a escolha, eu te rumo Mas quem morreu é o tigre do fixe, e vai, eu te rumo Liberta as beias, trevendo o brilho Tem marido do site, já não sei o o que é? Mas quem morreu é o tigre do fixe, e vai, eu te rumo Se ele com o tigre do fixe, e vai, eu te rumo Entrei! Ais! Ooooo! Aplausos duas fotos para lá irmão Eu não sei quais os caras peçam mano Mas duas fotos para cá quem olha é nós. Entendeu? DJI finalmente Revita! Época! Folha de São Paulo Três indicações ao BMB A gente tá bem tranquilo, irmão Comendo três vezes por dia Essa vez Segura, peraí Embora na face, povo O cavalo vem saindo e chora A mix-take tá sendo vendida ali no canto Por dois reais Eu queria vir pra vender por dois reais Desde o primeiro momento que saiu Mas não deu A gente tá aqui hoje E ela tá sendo vendida ali no canto por dois reais Tem camiseta da mix-take também Quem puder fortalecer Chega por nós, é isso mesmo DJ N.A.C. como que é? Mamê que eu vou curtir agora E logo, olha a minha face Nunca vi problema Em ir de primeira classe Em dizer, quem no que vai querer mudar Pode fazer, fazer o que cê quer fazer Sonhar sem pensar, encarcer conclusão Decretes na palavra e no cartão Conta paga, sonho de quebrada Tá vivo é uma coisa Se sente incrível é outra parada Aê, olha o que cês tem ao redor Vale a pena Então levanta, dá-se o melhor Pobreza é espírito, puro, verdadeiro Quanto à pobreza Essa sim tem a ver com dinheiro Diz o dedo 99% dos tipos de miséria Acho que sei o quanto a sua parada é séria Eu vejo dever desde o mundo, tem Mas vejo pequenas empresas de grandes negócios E eu sei Na hora do choro Assim melhorou Onde está a pena E aê, esse chifão E aê Não pode relaxar em se lutar Eu tô bem Pode ser bonito que tem a sua mãe A minha filha e mais a peste é um grande A minha filha e mais a peste é um grande A minha filha e mais a peste é um grande E o sangue dos caras sempre é um grande E o mar é o garante Porto Alegre, Catecola Porto seguro, óculos de sal Porto de caminhos Não preciso de um boné de 500 copos Não, preciso de um boné que eu faço Pronto, de sapatista já me deixa feliz Com meu guia, contas bonitas Com sorriso que eu vi De quadril Foi várias que eu vivi por um grito Seu juízo Não toca a fita, olha tudo o meu limite Então grito, o que nos dizem feio A alegria, a paz Coisa se não se vê todos os dias Tendo sonho, não é coisa da espança Eu pedi Perguntei, eu cresço Que bem no lã Os pretos foram os escravos, eles saem Deis há um tempo atrás Não preciso de ver Papo, identifico mais Só teu cabelo vai Espanja, te puxar Meu querido, está com certeza Nós não temos laranja Aqui Que tal? Onde está combina? Esse jogo É tão bom relaxar esse lugar Eu sou bem Com isso bonito Que beijou também Até aqui Onde está com certeza Onde está com certeza Onde está com certeza Você é uma rainha Eu tô providenciando cartela Nada de compor Nada de me reconforço Pela história Mas não, tô só temperando a história Está que não é um porto Estranho no ninho Ouça, tá olhando o que? Pode ser tímido Se você Sou revestida da rainha Tá vendo aquela pegada de barro Do tapete de vermelho É minha Assim Que tal? Onde está com certeza Onde está com certeza É tão bom relaxar esse lugar Eu sou bem Com isso bonito Que beijou também Onde está com certeza Onde está com certeza Mara, Mara 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 Mara